Um encontro histórico, um verdadeiro marco na cultura popular brasileira Milionário Maciano Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer a sua vontade atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas o meu sonho de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube mentira Melhor sonhar a verdade que amar da mentira Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Deixe essa vontade Mato esse amor ou me mata o ciúme Caminhar o seu caminho Mato esse amor ou me mata o ciúme Trago esta verdade quase louca Mato esse amor ou me mata o ciúme Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Caminhar o seu caminho Trago esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Portanto amanhecer E senti que não estou sozinho Com o seu fim Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Só vocês, deixe essa vontade Trago esta verdade Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo A boca Quando o sol amanhecer Valeu Valeu Obrigada Amém 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 Tchau.